Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para estas notícias que acaba de chegar do grande ator Humberto Martins e da atriz e dupladora Nádia Carvalho uma triste notícia. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui e vamos para as notícias. Humberto Martins, ex-ator da Globo, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento. O artista deixou seus seguidores mais do que surpresos ao falar abertamente sobre sua saúde. Isso porque o veterano de televisão confessou que teve que lidar com um diagnóstico bastante complicado. Para quem não sabe, o profissional enfrentou um drama cruel e várias dificuldades em sua vida pessoal, principalmente ao lidar com uma doença mortal. De acordo com o ator, ele foi diagnosticado com uma hepatite severa e perdeu muito peso devido às complicações da doença no início da carreira, quando ainda estava se formando na área. Estava me formando na escola de dramaturgia. Faltava um ano para me formar e estava convicto que essa era a profissão que eu queria. Iniciou. Na peça final, fiquei um período doente e tive hepatite. Os médicos não conseguiam entender os índices da doença, revelou o ator. Humberto Martins confessou que antes da doença não era tão ligado com a religião. Não era muito religioso. Fui criado em uma base católica. Também tinha uma parte da família no cardecismo. Mas graças a Deus ele saiu desta, e pode dar tantas alegrias para os brasileiros com seu trabalho grande ator, que já está fazendo muita falta nas novelas. Agora venho para esta triste notícia. A atriz e dubladora Nádia Carvalho morreu aos 67 anos. Nádia dublou personagens como Edna Moda na animação, Os Incríveis, a Babá, dos Muppets, a avó de Cid, em Era do Gelo 4, e a tia Vivian, de O Maluco no Pedaço. Ela também foi a voz brasileira de personagens de Diane Keaton, Upp Goldberg, Queen Latifah e Melissa McCarthy. Na TV, como atriz, ela participou do Chico Anísio Show nos anos 80 e da Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretava Santinha Pureza. Uma pena a uma grande atriz e dubladora que descansa em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!